Então, vamos orar antes de abrir a Bíblia em Provérbios 10? Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com meus queridos amigos da TV Novo Tempo. Agora, nós vamos abrir a Bíblia. Ajuda-nos com tua sabedoria para compreendê-la. Em nome de Jesus, Pai, a gente ora. Amém. Provérbios 10, vamos lá? Provérbios 10 é um capítulo diferente. Quer dizer, aqui começam alguns capítulos diferentes do livro de Provérbios. Porque aqui, em Provérbios 10, começa uma longa sessão de provérbios que apresentam provérbios chamados de provérbios curtos e independentes uns dos outros. O que é isso? Significa que você tem um versículo que fala de um assunto, você tem outro versículo que fala de outro assunto e outro assunto. Então, eles não têm conexão um com o outro. Isso é geral no livro de Provérbios, mas aqui se intensifica. Então, vamos lá. Por exemplo, o provérbio, capítulo 10, verso 1, fala de educação. O filho sabe e alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Nós já vimos em outro provérbio que o pai é apresentado como sacerdote do lar e a mãe como uma mestre, uma professora do lar. O versículo 7 ainda fala o seguinte, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O verso 8 do livro de Provérbios menciona que o sábio, ele aceita os mandamentos, mas os insensatos, estes arruinam-se. Se os sábios aceitam os mandamentos e os insensatos arruinam-se, nós aprendemos duas coisas aqui. A primeira é que quem é sábio é quem guarda os mandamentos. Portanto, quem é insensato, que é aquele que se arruina, é aquele que não guarda os mandamentos. Porque os mandamentos são apresentados na Bíblia como uma fonte de luz. Eles também são apresentados como uma cerca, um muro de proteção que nos protege das maldades do mundo. Também os mandamentos são apresentados como fonte de paz. Por isso que o sábio aceita os mandamentos. Você já pensou se todos guardassem os mandamentos? Vamos lembrar alguns deles. Por exemplo, se todos na Terra, no planeta Terra, todos os habitantes não matassem. Se todos respeitassem uns aos outros, porque os mandamentos se resumem, os primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus. E os últimos mandamentos dizem respeito, os últimos seis dizem respeito ao amor ao próximo. Então, se todos amassem ao próximo, se não houvesse adultério, se não houvesse inveja, se não houvesse mentira, o que você acha? Nós viveríamos praticamente quase que no céu aqui na Terra? Não haveria perseguição? Não haveriam chaves para trancar as casas? Não haveria necessidade de polícia? Nem de tribunais? Porque todos seriam honestos? Uau! Por isso ele diz, quer ser sábio, meu amigo? Guarda os mandamentos. Quer arruinar-se? Desobedeça os mandamentos. Então, o que ele está falando aqui é de pessoas, esses insensatos, esses que se arruinam, pessoas que tomam decisões sem pensar, andam pelo caminho da transgressão e se arruinam. O versículo 9 de Provérbios 10 diz, quem anda em integridade anda seguro. E aí ele diz, mas o que perverte os caminhos será desconhecido, ou será conhecido, desculpa. O que ele está dizendo aqui, quem anda em integridade, ele está se referindo à fidelidade. É uma chamada para sermos fiéis. Depois, outro verso que eu destaquei é o verso 11, onde ele diz, A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, o justo, da sua boca, saem palavras de esperança, mas do perverso saem fofoca, intrigas. Da boca do justo, saem palavras que unem as pessoas. Da boca do perverso, o do ímpio, saem palavras que separam as pessoas. Pensou nisso? Que mais? Nós temos aqui o verso 12, diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É muito forte isso aqui. É tão forte que eu quero citar para você alguns outros versículos da Bíblia que falam do mesmo assunto. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Vamos ver esses versos? Vamos lá. 1 Pedro 4 e o versículo 8. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro 4, 8. Diz assim, Acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uau! Amem-se! Depois lá em 1 João, no capítulo 2, logo para frente de Pedro, nós encontramos 1 João, capítulo 2. Aqui está. A partir do versículo 9, a Bíblia diz, Uau! Por isso, o livro de provérbios que nós acabamos de ler, no capítulo 10, versículo 12, diz, O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. E isso sem falarmos de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Se a gente for lá em 1 Coríntios, capítulo 13, aí sim, a gente vai ler mais sobre esse assunto do amor. Quer ver? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim, Vamos amar mais uns aos outros? Para isso, a gente precisa buscar na fonte, que é Deus. Últimos versos do livro de provérbios 10, que eu gostaria de citar. Verso 16, diz que a obra do justo conduz a vida, e o rendimento do perverso, o pecado. O mesmo que está escrito em Romano 6, 23. Depois, ele diz no verso 19, No muito falar, falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Modera os lábios. Pense antes de falar, não seja precipitado. No verso 22, ele diz, A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Veja, a bênção do Senhor nos traz riquezas, E as riquezas são as bênçãos que Deus nos dá. As riquezas nem sempre são materiais, eu quero dizer. As riquezas mencionadas aqui podem ser, claro, pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, mas pode ser a riqueza da paz interior. Pode ser a riqueza da saúde. Pode ser a riqueza da harmonia familiar. Pode ser a riqueza do amor, que tem... Uma pessoa consegue perdoar o outro com facilidade. Então, a bênção do Senhor enriquece, e ela não traz desgosto. A minha pergunta para você é, Você tem sido fiel a esse Deus que derrama tantas bênçãos sobre nós? Tem devolvido a parte que pertence ao Senhor? Os dízimos, as ofertas, os talentos, os dons. Você tem sido fiel? O que mais diz a Bíblia? O temor do Senhor prolonga os dias de vida, acrescenta longevidade. Salmo 91, verso 16, fala sobre isso. Por exemplo, Provérbios 4 também mencionou. A esperança dos justos, diz mais, o capítulo 10, é alegria. O caminho do Senhor é fortaleza. O justo jamais será abalado. O justo habitará a terra. Vale a pena seguir esses conselhos de Provérbios capítulo 10. Há muitos outros. Leia o capítulo com calma. E certeza, com certeza, você será abençoado. Tudo bem? Vamos orar então para que a gente consiga assimilar todos esses conselhos em nossa vida. Bondoso Deus, obrigado Pai, pelo livro de Provérbios. Obrigado pelos conselhos e orientações do Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e a reconhecermos com gratidão tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Valeu amigo, bom estar contigo, tá? Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.